E aí Nossa só o só o demolishor sair que vem um blithe Fiz um pefim bem pinto aqui mano Ah, devia ter ficado na jungle mano Ah, esse é a dom é mó p... Eu nem sabia que isso era a dom do blithe Eu nem sabia que o blithe tinha essa merda Taffarelo Meu Deus do céu Taffarelo Jesus Cristo cara Taffarelo Certeza que ele ta falando com a Stella no telefone Nossa Nossa Ai meu Deus Nossa 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 O que foi isso? Ai Cara, eu amei esse Blight, ele usa o dash o tempo inteiro, mano É mó bom jogar contra ele, cara, deve ser legal o Ix enquanto eu escrevi Não, 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 não Achei, ele não botou base Aquele portão tá aberto Ah, vai ele Nossa, o estúdio fez lagu O que? O que? Ah, mano Não Anel Não tem anilha Não tem anilha Eita Acho que ele vai bumpar na porta agora Em Ah, ele bumpou mesmo, velho Ah Ai Nossa, achei que eu tinha morrido, velho Não tem anilha 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 Ah Olá, amigo Jake Olá, amigo Jake Olá, amigo Jake Se ele usa o dash na check Oxi O que? Que porra foi essa? Wtf O que? Caralho, ele bugou hardcore ali, mano Blighty, blighty Ué Nossa, ele viu o Hell's O Hell's não conseguiu se curar, mano Tá sem kit O flagelo tá olhando ali, mano O flagelo tá olhando ali, mano O flagelo, meu mano What are you doing? Ah, foi Nossa, acabei com ele, velho Ah O que foi? Foi aprimorador Opei o gene, gente Blight é feio, cara. Meu Deus do céu, velho. Bumps, Logix. Demolisher tentou agachar do lado de dentro, mas não deu certo. Bumps, Logix. Bumps, Logix, Logix. Caralho, mano. Toda hora ele toma um sprint, tadinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Anilho? Cuidado com anilho. Vem, Blight. Commit, check. Commit, check. O Gelo tomou granada, velho. Olha, eu só vou conseguir levantar o... Ah, não. Ah, não. Help you, guys. O que é isso? What the fuck? Eu adorei esse Blight. O que é isso? Tá vendo? O que é isso? Tá vendo? Não é o fim do mundo. No. Não é o fim do mundo. Ah, socorro. Ufa, meu Deus. Calculated, velho, calculated. Nossa, mano, muito bom agachar no flagelo, cara. Não conversei. Nossa, eu e o demolish agachamos muito no flagelo, mano. Sem condições, velho.